Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O impulso para o cumprimento de um fim, visionado pelo mestre Elmoria, deverá ser aplicado não apenas às atividades da fraternidade coordenadas na Terra e no Céu, mas também à vida de cada um. Assim, um dos primeiros exercícios para o fortalecimento da aura que desejo dar-lhes abrange uma tríplice ação. O estudante começa por visualizar a chamatrina expandindo-se no interior do seu coração. Em seguida, ela sela o seu ser e a sua consciência numa esfera de fogo branco. Quando está pronto, começa a recitar as seguintes palavras com extrema humildade e devoção. Eu sou luz, luz, luz resplandecente, luz radiante, luz intensificada. Deus consome a minha escuridão, transmutando-a em luz. Hoje, eu sou um foco do Sol Central. Através de mim, corre um rio de cristal, uma fonte vivente de luz, que não pode ser corrompida por pensamentos e sentimentos humanos. Eu sou um posto avançado do divino. A escuridão que se serviu de mim é consumida pelo poderoso rio de luz que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu vivo, eu vivo, eu vivo na luz. Eu sou a mais completa dimensão da luz. Eu sou a mais pura intenção da luz. Eu sou luz, 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 inundando o mundo onde quer que eu vá, abençoando, fortalecendo e anunciando o propósito do reino dos céus. Ao visualizardes o resplendor cósmico do fogo branco em redor do vosso ser, não vos importeis com os erros do pensamento que possam ter se infiltrado na consciência ao longo dos anos. Não deixeis que a vossa concentração se pouse em nenhuma qualidade ou situação negativa. Não permitais que a atenção se fixe nas vossas supostas imperfeições. Pensai antes naquilo que a luz pode fazer por vós. Reparai que até o vosso corpo físico pode transformar-se, que os vínculos da saúde podem ser fortalecidos no corpo, na mente e no espírito. Experimentai este exercício, por muito simples que possa parecer, e sabei que muitos seres ascensos o praticarão convosco. Quantas vezes os adultos receiam ser considerados infantis? Acham preferível dar uma impressão de sapiência mundana e de sofisticação, sem saber que ao fazê-lo estão fugindo de profundos medos e inseguranças, recalcados debaixo do alarido das realizações sociais. Com tantos conhecimentos sobre o universo físico, sobre o ambiente e sobre os padrões do intelecto, eles têm certamente que revelar a sua verdadeira grandeza. No entanto, amados corações, que grande choque espera certos homens e mulheres quando se virem frente a frente com a verdade fulgurante da realidade e compreenderem que vão ter de esquecer muito do que aprenderam e de sacrificar a sua suposta grandeza no altar da verdadeira grandeza do Cristo pessoal. Talvez comparem o que ainda não sabem com o que sabem e vejam como brilha um pouco aos olhos da hierarquia cósmica. Não é necessário impressionar os mestres com quaisquer qualidades que possais possuir, O céu já sabe exatamente o que vós sois, tanto no alto como embaixo. O céu já sabe que fostes criados a sua imagem e semelhança. Se retornardes a essa imagem com simplicidade, doçura e uma inocência infantil, posso prometer que o céu não vos dará demasiado tempo para agir como crianças, mas os elevará ao nível de consciência de um filho ou filha de Deus maduro. Assumindo uma atitude de criança, podereis fazer algo de valioso por vós, podereis afrouxar os laços que vos prendem aos vossos egocentrismos até que o pássaro da alma suba finalmente aos céus e contemple a glória do sol eterno. Na nossa fraternidade do manto dourado, nós consagramos a liberação dos que continuam embrenhados nas futilidades da consciência humana. Rezamos para que façam progressos espirituais, tornando-se finalmente livres de expressar os propósitos da vida de acordo com a vontade de Deus. Muita gente pensa que seria lindo se Deus desse uma ordem e, de repente, como se soprasse uma forte ventania, todos pudessem falar na língua celeste. O homem esquece-se dos padrões de karma descuidadamente tecidos pelos outros e até mesmo dos que ele próprio teceu. Esquece-se de que esses padrões são os muros da prisão que ele ergueu e que não lhe deixam descobrir os encantos do céu nem tornar-se um Deus entre os homens. Não compreende que este planeta é uma sala de aula e que, embora o saber pareça ter aumentado por toda a parte, nestes dias finais, muitos homens deixaram que a sua consciência se obscurecesse. O saber que conta é aquele que permite ao homem tornar-se senhor primeiro da sua consciência e depois do seu mundo. Embora um indivíduo possa, em termos relativos, tornar-se mais perito do que outro na manipulação de energias dentro de um círculo finito, isso não é garantia. O que importa para nós é a medida do progresso do homem de acordo com os preceitos divinos da fraternidade que, desde o princípio, foram estabelecidos sob a orientação do Pai Eterno. Não é a geração que nos interessa, mas sim a regeneração. Tenho bem consciência, de que, para alguns, a própria ideia de que os seus pensamentos possam interferir no próximo ou que os pensamentos alheios possam influenciar o seu estado de espírito e a sua maneira de viver constitui uma novidade. No entanto, essa é a verdade. Quem for sensato procurará encontrar métodos científicos que lhe permitam lidar com os problemas das influências áuricas e da penetração mental? Se todos soubessem usar o túmulo de luz e a chama consumidora violeta e tivessem fé neste método de autotransformação, estou certo de que o mundo seria diferente. A disseminação deste conhecimento tão prático tem um valor incalculável quando ele é aplicado pelos que o recebem. Peço, portanto, insistentemente aos discípulos que têm pedido mais luz para que, ao praticarem o exercício referido, tenham o cuidado de utilizar corretamente aquilo que vamos divulgar. Há tantas distorções na aura humana, tantos nódulos de uma substância escura e sombria continuamente despejando os seus poluentes na corrente principal da energia do homem, tirando-lhe as forças e debilitando toda a manifestação da sua vida, que se torna altamente necessário expulsar a escuridão por meio de uma ação efervescente da luz. Como é natural, estou empenhado em purificar esses centros de trevas, as trevas de abusos presentes no homem, antes de passarmos a ativar a consciência dos nossos estudantes. Este problema abre uma discussão, pois aqueles que rezam com frequência, que decretam muito, que muito amam, que praticam todo o repertório de mantras da nossa fraternidade, raramente se apercebem de que, à medida que aumenta neles o poder ou mesmo o amor de Deus, precisam também da sabedoria sagrada, através da qual o uso da sua energia é corretamente governado. Usar incorretamente a energia, lançando no mundo um poder enorme que faz lembrar grandes nuvens de temporal, não é o cumprimento da intenção divina. A energia deve ser dirigida como o dia perfeito que vem do céu para a vida de todos os que ela encontra. Deixai que céus azuis resplandecentes e gotas douradas de sol caiam através da folhagem da consciência do homem, aumentando o verdor, a beleza e a cor do dia da perfeição nos pensamentos de todos. Permite que corrija alguns de vós, fazendo-vos notar que, umas vezes deliberadamente e outras sem saber, usais a energia de Deus para ampliar os vossos estados de espírito e os vossos sentimentos no mundo material. Experimentai o caminho de Deus, o caminho da perfeição, porque do mesmo modo que a consciência crítica é o mediador entre Deus e o homem, também o homem pode tornar-se um comediador com Cristo e na medida em que faz o que quer com a energia que Deus lhe dá, ele controla relativamente no mundo da forma uma fração da energia divina destinada ao planeta inteiro. Quando compreende isto, ele pode modificar por completo os alicerces da sua vida se quiser. Este pensamento é tirado textualmente dos ensinamentos de Elmória e espero que os estudantes o levem a sério. Que maravilhosa oportunidade vos espera como uma dádiva de Deus quando usais corretamente a sua energia. Podereis literalmente moldar o vosso ser e o mundo inteiro à sua imagem, à imagem de Deus. O potencial de virtude que o homem tem dentro de si é realmente admirável e à medida que for aprendendo a expandir e proteger corretamente as suas emanações áuricas, ele exteriorizará cada vez mais esse potencial. Faremos o que nos compete para manifestar o maravilhoso reino do céu ao maior número de pessoas possível. Quereis ajudar nessa disseminação em nome de Deus com suas mãos e pés? Ajudar-nos com muito amor a ser manifestações cada vez mais completas da graça de Deus? A nuvem áurica resplandece, a nuvem áurica cresce, a beleza do reino do céu solidifica-se no homem à medida que este adquire um conhecimento cada vez mais profundo da sua verdadeira natureza. Permaneço serenamente na luz do propósito. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.